Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19 E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades É muito interessante o contexto em que Paulo faz essa declaração E entendemos esse contexto quando lemos os versos anteriores Paulo escreve que em meio às suas necessidades, alguns não se importavam com ele Mas os Filipenses estiveram ao lado dele e proveram para ele o suficiente para suas necessidades E diante disso, Paulo pede a bênção de Deus sobre eles Dizendo que da mesma maneira que eles supriram as suas necessidades, Deus também supriria as necessidades deles Essa declaração de Paulo nos ajuda a entender duas coisas muito importantes A primeira é que quando ajudamos as pessoas, Deus nos abençoa e supre as nossas necessidades Essa era a compreensão de Paulo É por isso que ele diz E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades O que ele estava dizendo àquelas pessoas é o seguinte Vocês supriram as minhas necessidades, Deus vai suprir a de vocês Isso é extraordinário Isso nos ensina a aclamarmos cada dia para recebermos de Deus um coração generoso Um coração disposto a suprir as necessidades do meu próximo Isso nos leva à compreensão de uma segunda questão muito importante Se aquilo que fazemos com amor ao nosso próximo é como se fizéssemos ao próprio Deus Então Deus não é um sonegador Ele não nos nega nenhum benefício e Ele supri todas as nossas necessidades No Salmo 84, verso 11, nós lemos Porque o Senhor é só o escudo, o Senhor dá graça e glória E nenhum bem sonega aos que andam retamente É bom confiar num Deus assim No livro A Ciência do Bom Viver, página 481 Encontramos uma declaração extraordinária Ellen White escreve Nosso Pai Celeste tem mil maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos Não sei qual é hoje a sua necessidade, mas nunca se esqueça Deus é ativo e onde há uma necessidade, Ele entra em ação Seus depósitos são inesgotáveis E se Ele é capaz de sustentar o universo em Suas mãos, Ele pode suprir cada uma de nossas necessidades Então, coloque-se hoje diante do Senhor E não se esqueça de também pedir para que Ele lhe conceda um coração generoso Vamos orar Querido Deus, eterno Pai Obrigado porque o Senhor supri todas as nossas necessidades Mas o que entendemos através da Tua Palavra, hoje É que o Senhor aprecia aqueles que têm um coração generoso E que as Tuas bênçãos estão de maneira muito mais provedoras na vida daqueles que compartilham bênçãos com outras pessoas Que o Senhor nos dê esse coração generoso hoje E que as Tuas bênçãos estejam também sobre a nossa vida E que todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais Todas elas sejam supridas pela Tua graça e pela Tua misericórdia Portanto, Pai, confiamos mais uma vez na nossa vida, aos Teus cuidados E sob a Tua total direção neste dia É o que nós, desde já, te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que bom que você nos acompanhou em mais um Minutos de Esperança Que a sua vida seja hoje dirigida e guiada pelo Senhor Se você foi abençoado, compartilhe essa bênção com os seus amigos Nos seus grupos, WhatsApp, nas suas redes sociais Deixe abaixo aí os seus pedidos E nós temos aqui o prazer de orar e interceder por eles Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que você tenha um ótimo dia E até o nosso próximo momento, se Deus assim o permitir E até o nosso próximo momento, se Deus te abençoe E até o nosso próximo momento Obrigado.